Pessoal, este gaga que vos fala, esqueci de passar um conceito anteriormente que eu havia me programado para passar inclusive enquanto eu estivesse explicando a FAT API, que é o conceito de query strings query strings normalmente são utilizadas para passar uma série de parâmetros de busca na própria URL facilitando a sua vida no sentido que você agora, por exemplo, se eu quero receber na minha busca, na minha URL nome, CPF, idade, cidade de nascimento, nome da mãe, nome do pai, se a mãe é solteira, etc não preciso ficar programando aquelas rotas gigantes, não precisa programar uma rota gigante porque até então a gente tinha uma rota que eu só recebi o ID, por exemplo a rota e associava um ID, que era variável dessa rota imagine você ter que fazer isso com vários parâmetros de busca imagine todas essas possibilidades que podem ter essas várias rotas porque uma hora eu posso querer consultar seu nome, outra hora eu posso querer consultar seu CPF e aí se eu não passo o CPF, fica barra a barra na minha rota, vai ficar um negócio meio estranho ou passo um CPF em branco na minha rota nesse caso, quando a gente tem muitos parâmetros, a passar numa URL é mais comum e mais convencional e mais fácil a gente fazer uso das query strings e o que são essas query strings? vou pegar o exemplo do Google aqui, que acho que vocês já vão associar por exemplo, se eu colocar teste de velocidade vou copiar essa URL que o Google colocou aqui para mim eu vou colocar aqui no meu Atom ah, já estava aqui dá para ver se é mesmo? já estava aqui porque eu gravei um vídeo antes e errei no vídeo e comecei vou colocar a URL aqui para vocês verem então até aqui, www.google.com.br que a gente já está acostumado aqui seria o domínio então aqui o nosso é o localhost na porta 3000 que a gente especifica uma porta a parte não está na porta 80 e o barra seria o nosso barra teste barra CPF aquela rota específica lá de um recurso que a gente está acostumado a fazer então o que a gente não está acostumado é ver essa parte daqui para frente ainda ou que não estávamos acostumados até o momento então numa query string esse carácter de interrogação ele vai definir o começo da minha string de busca então eu estou no barra search até aqui se eu tivesse lá no meu servidor do Google um app get barra search isso daqui, essa parte da URL levaria até essa rota aí até o meu app get parênteses barra search e aí o tratamento da minha rota então até o barra search ele vai indicar qual a rota ali da minha requisição e o que está na frente desse barra search são os parâmetros associados a essa minha rota bom então esse daqui vai indicar nessa URL zona que aqui começam os parâmetros de busca minha query string bom e a partir daí a gente tem um conjunto de chaves e valores onde a gente vai ter a chave que seria vamos dizer assim o campo da minha busca o parâmetro da minha busca igual e o valor daquele parâmetro então por exemplo eu quero a todo mundo que tem nome igual a Rafael então teria lá um campo nome igual a Rafael e aí fala pô mas eu quero todo mundo que é Rafael nascido em 1985 então vou ter mais um parâmetro para minha busca e para colocar mais um parâmetro na minha busca nessa query string a gente vai ter o e comercial a partir desse momento que eu tenho o e comercial eu vou ter um novo parâmetro ou campo da minha busca igual o valor daquele campo nesse caso aqui ele tem esse teste e esse oq teste eu sinceramente não sei o que é o que o que eu sei que é de query esse oq eu já não sei mais e aí depois ele já tem outras informações aqui na frente de quem que fez a aquisição ou requisição da roda que foi um navegador Google Chrome search ID aqui Chrome qual que é a codificação aqui ou o TF8 então ele já passou algumas informações ou várias informações para fazer essa requisição de busca atentando o que para formar a nossa o R ele tem algumas consideraçõezinhas aí tem alguns caracteres por exemplo espaço em branco não pode ter então tem que tomar cuidado na hora de fazer isso daqui certo aí você me fala pô mas como que eu tomo esse cuidado como que eu converto esses caracteres aqui por exemplo espaço em branco vou colocar um exemplo bem simples se eu pegar essa pasta aqui e colar aqui que tem o formato também de URI URI é uma sub URI Universal Resource Identificador de Recursos Universais que é o mesmo que a URI usa perceba que espaço em branco não tem ele substitui por exemplo por esse caractere porcentagem 20 que o único que eu decorei porcentagem 20 é espaço de forma que essa URL então ela não possui espaço alguns caracteres especiais são convertidos para esses códigos aqui também por exemplo no caso do converter o área que é uma letra maiúscula com acento ele colocou um caractere especial aqui também hoje em dia eu acho que as aquisições já estão aceitando já aceitam caracteres antigamente não então essa questão desses caracteres especiais já são mais flexíveis hoje em dia mas de qualquer forma no mínimo a gente tem que se preocupar em montar essa requisição aqui com o simbolozinho aqui e tal da interrogação para indicar string e todos esses caracteres você fala pô mas e aí eu não sei se eu tenho que agora ainda eu preciso converter espaço não sei se já está acertando cedilha ou não vai me dar um certo trabalhinho fazer isso acho que é melhor não programar a rota não porque obviamente a gente tem alguns recursos já para gerar essa query string para a gente a gente vai passar nossos parâmetros normais falar eu tenho nome eu tenho cpf eu tenho uma profissão e já montar essa query string de maneira mais adequada então como que eu posso fazer isso por exemplo utilizando a fat API ou qualquer outra porque eu vou ter que passar o rl eu quero montar essa url então vamos começar aqui por uma maneira bastante simples que é a seguinte eu vou eu vou para casa eu já deixei um html pronto aqui para a gente com um parágrafo aqui sendin request request with query string um id de resultado a gente vai programar esse cara aqui e para antecipar também para a gente não perder muito tempo porque a gente já fez muito isso na aula de hoje na aula 8 eu já deixei um serverzinho aqui criado com express com cores um get no barra teste coloquei um console.logm getin coloquei o rl que está chegando para a requisição qual foi o rl da requisição e coloquei aqui também o rec.query dentro desse rec.query é que estará a nossa query string já bonitinha no formato de objeto do java então de fato se eu quiser dar um parcial meu rl porque na url vão vir todas as informações que eu preciso eu posso só que no query já vai estar toda aquela meu rl parcial dos campinhos bonitinhos olha que maravilha então vamos lá vou disparar esse cara aqui npm start eu vou abrir essa página que eu já nem lembro até aqui códigos 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 e agora em senhores teste ajax teste ajax teste ajax vamos abrir aqui send aguet request with query string então estou na página correta vou deixar meu console aqui aberto para ver se não vai dar nenhum tipo de erro no ano que a gente for programando e vamos programar tá bom a gente viu que agora que eu vou fazer uma requisição fat do tipo get então se não falar nada do fat já vai ser o get aqui a gente passava nosso url então vou fazer o seguinte eu vou deixar um campo aqui que eu vou chamar de url e vou criar minha url aqui vou colocar com let porque depois eu vou alterá-la http dois pontos barra barra localhost dois pontos opa esqueci o nome ligado dois pontos três mil vou fazer o fat dela vou fazer o den resultado resultado ponto text fica estou retornando um textinho de ok ali ponto den eu tinha colocado uma div de resultados aqui então vou fazer o seguinte const div resultado igual document.get element element by id resultado e aí eu vou fazer com o que resultado vou colocar mais de uma linha é a mesma linha que eu preciso ah não não preciso não vou fazer tudo aqui então div resultado ponto inner html vai ser igual p barra p e o meu resultado e em caso de erro ponto cat erro eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou colocar o erro ok bom feito isso ah mas eu sou uma pequena anta eu sou uma anta né aqui eu coloquei opa cadê você meu server barra teste opa barra teste esse não é que é not geta mesmo ok beleza vamos lá no meu server qual que foi a rota que eu fiz teste query string aqui hack query não está vindo nada ainda então vamos mudar essa história aqui bom se a gente quisesse montar na mão tá então eu poderia colocar aqui selisco nome igual a rafael certo se eu fizer isso daqui vou até colocar aqui e profissão igual igual a professor certo vou voltar para lá eu estou com tanta coisa aberta que eu nem sei onde é que está ok vamos ver o que aconteceu com a query string olha olha como ficou meu url agora barra teste aí ó e comercial nome igual rafael e underline profissão igual professor obviamente porque aqui no meu código eu estou passando exatamente isto tá mas olha o que aconteceu aqui embaixo na minha hack query ele já pegou todas as informações que estavam na url aqui neste objeto atributo na minha requisição ele já vai ficar com o objetinho que já parceou essa url aqui já gerou um objetinho bonitinho para mim tá ó o próprio campo da minha requisição sendo o campo do meu objeto tá o atributo do meu objeto e o valor associado ao campo da requisição sendo o valor daquele campo do meu objeto olha que maravilha agora aqui dentro da requisição você fala ah eu quero o nome rec.quare.nome ah eu quero a profissão rec.quare.profissão simples assim tá só que você fala pô mas toda hora eu vou ter que montar esse cara na mão que vai me dar um trabalho e tal não se preocupe tá a gente tem métodos bem mais eficientes para fazer isso daqui tá um dos métodos é o seguinte ó parâmetros vai ser igual lembra do nosso famoso url search parâmetros que a gente já utilizou anteriormente tá pra fazer a nossa postagem de dados ou qualquer outro que a gente mandava no body né e esse body esse conteúdo a gente meio que encapsulava com esse url search parâmetros pra ele colocar no formato apropriado tá pra submissão dos dados quando era url encoded né bom aqui a gente vai fazer uso dele de novo tá porque ele tem parâmetros tem uma funcionalidade muito interessante que é a seguinte ó conste parâmetros new url search parâmetros e aqui eu posso passar um objeto pra ele ó nome rafael profissão dois pontos professor tá por enquanto eu não vou fazer nada vou fazer o seguinte ó console.log tá parâmetros ponto true string vou chamar o método true string dele só pra gente ver que ele retorna esse cara aqui ó vou vir aqui no meu browser vou atualizar ó tá vendo que ele já pegou aquele objeto não sei se dá pra ver aqui ó mas ele já pegou aquele objeto e já colocou no formato adequado aqui da nossa curl string que a gente tinha visto certo então já que eu tenho este formatinho adequado o que que eu preciso fazer tá percebe que ele não tá com aquele símbolo de interrogação interrogação do lado eu posso falar com que a minha url ó então no final minha url igual url mais símbolo de interrogação mais os meus parâmetros ponto true string certo vamos fazer a requisição agora ok geto e agora tá chegando aqui um subjetinho só pra vocês não desconfiarem que é o mesmo anterior vou dar uns espacinhos aqui vou atualizar tá geto também certo então é uma forma que a gente tem e agora por exemplo eu quero fazer uma consulta no banco de dados né eu venho aqui e aí vou chamar meu DAO caso vocês tenham DAO e etc né só colocar o rec.query ponto nome tá se por acaso você tentar acessar algo que não existe né que não tá dentro desse rec.query ele vai dar undefined então por exemplo você pode verificar se o rec.query nome é diferente de undefined você sabe que tá chegando o nome por exemplo ok beleza e tem outra forma que a gente pode fazer isso daqui né uma forma acho que é até um pouquinho mais simples pra gente fazer esse carinha aqui que é a seguinte é ao invés de eu fazer o RL como se fosse uma string né pegar os parâmetros e sair fazendo essa junção de strings tá eu tenho outra forma pra fazer isso né então vou deixar comentado essa partezinha aqui eu vou chamar aqui de forma 1 depois eu vou deixar isso disponível no AVA pra vocês eu vou deixar forma 2 né forma 2 let url é por que que eu ah não entendi por que que eu fiz isso daqui igual new e aí eu vou criar um objeto chamado de url certo esse objeto url tá url ele vai ter um campo dentro dele perceba que tem algumas informações aqui dentro já tá ord password port protocol e etc olha que legal eu tenho um um ponto certo inclusive eu tenho um ponto de isso tem vários métodos interessantes mas tem um método bastante interessante que é o ponto jason ponto search e nesse ponto search aqui eu posso passar pra ele um objeto do tipo url search parâmetros igual a gente tava fazendo e olha que legal só isso já vai me bastar tá pra eu fazer uma requisição no barra teste e tendo esse cara aqui como query string certo olha só eu vou aqui vou dar uns espacinhos pra vocês acreditarem em mim novamente cadê você atualizei vamos ver o que aconteceu aqui do meu outro lado chegaram aqui as aquisições tá então de maneira muito simples cadê você tá a gente a gente criou um objeto url passamos url search parâmetros para um campo específico dele search e aí é só passar o próprio objeto url que ele já vai com esses parâmetros da query string beleza lembrei que eu esqueci de mais alguma coisa da requisição assíncrona e assíncrona com a fat e outros que tem requisição assíncrona e assíncrona então vou fazer um próximo vídeo falando disso então até lá tchau